Por favor, moço, por favor, se o senhor não aceitar o tomate de volta, eu não vou conseguir enterar no peixe. Se a senhora não tinha dinheiro pra comprar o peixe, por que comprou o tomate? Ai, eu achei que o dinheiro ia dar. Ah, moço, você não pode me fazer essa gentileza? Na próxima vez, a senhora passa primeiro na barraca do peixe. Ah, Bebel, Bebel, deixa a minha filha que eu entero pro peixe. Não, mãe, não, eu não posso aceitar. Ainda mais depois daquilo. Bebel, aquilo já passou. Seu pai nem tá com tanta raiva assim. É, mas eu ainda tô muito envergonhada. O Agostinho errou feio e quem pagou foi o papai. Bebel, seu pai nem vai ficar sabendo se eu comprei peixe pra você ou não. Zé, mãe, mas eu não quero pedir mais nada. Sabe, eu acho que o papai tem razão. Eu e o Agostinho temos que aprender a nos virar sozinhos. Se virar como, Bebel? Você não conseguiu nem arranjar um emprego? Eu sei, mãe. Eu sei que vai ser um período difícil, mas a gente pode fazer um sacrifício. Ai, mãe. Ô, Agostinho, o que é isso? Ai, me deu vontade logo de comer pastel. Mas só me faltava era essa, né? Eu aqui, me humilhando pra dar conta da feira. E você lá aumentando a nossa conta com o Bessola. Esse pastel não é do Bessola, é do Sonareba. Não me interessa. Da onde é esse pastel, neguinho? Você vai lá agora devolver o pastel ou não tem peixe pro almoço? Mas, Isabel, se o seu problema é peixe, a gente troca o peixe pelo pastel. Tá, tá, tá. Assim, pelo menos não tem que voltar da barraca de tomate. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão almoçar pastel? Ah, não, eu não posso deixar isso acontecer. Mãe, se você abrir essa carteira, eu vou ficar ofendida. Eu e o Agostinho não precisamos de dinheiro algum. Né, Agostinho? É, dona Nenê, pastel tem muita proteína. E depois tem a vantagem que já vem frito e não se economiza o óleo. Eu vou lá pegar o molho vinagrete. Tá, mas, ó, só se for de graça, hein? Tá. De graça. Aqui, seu Nareba, esqueci do negócio do molho, a vinagrete. Não, rapaz, Agostinho, não me comp... Nós não estamos trabalhando com vinagrete ultimamente. Ué, por quê? Ué, por quê? Vou lhe contar. Há muitos anos atrás, lançaram uma lei que proibiu vinagrete em tudo quanto era feio. Ah, que absurdo. Mas todo mundo fazia vista grossa. Claro, mas... Aí, de uns tempos pra cá, surgiu o tal de um fiscal cri-cri que saiu multando todo mundo aí. É mesmo? Mas, semana passada mesmo, o senhor me serviu aqui vinagrete? Rapaz, Agostinho. O que foi? Isso é uma menina, que ela fazia isso pra mim na moita. Mas ela resolveu mudar de cidade, Agostinho. Quer dizer, me lascou, foi todo, rapaz. Que pena, hein? É uma pena mesmo, porque o... Pensa num vinagrete bom. Era o vinagrete dela. Todo mundo comprava ela na tirava, uma graninha boa. Tirava, né? Tirava. Quanto é que ela tirava? Na base? Sim, não, 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 na base. Era mais... O que é que tu quer saber, Agostinho? Não, nada. Me revolta isso, cara. Se a gente cortar o iogurte, Tuco, aí vai dar pra comprar carne pra Bebel. Mãe, a Bebel disse que não precisa de ajuda, né? Não, ela não quer ajuda em dinheiro, mas ela vai aceitar umas compras. O Popozão não vai gostar nada de saber disso, viu? Ele ainda tá muito bravo com o Agostinho por causa daquilo. Ai, aquilo foi uma fatalidade. Aquilo foi uma irresponsabilidade. Ô, 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 Tuquinho, deixa que eu falo com o seu pai. Boa tarde. O Rene, Deusinho, você veio pro almoço? Vim e já me arrependi. Esqueci que era dia de feira e foi uma dificuldade chegar em casa. Ô, Lene, você também não precisa ficar de mau humor só por causa da feira. Não é só isso, Lene. O Mendonça me chamou a atenção. Caraca, pro Mendonça chamar a atenção do Popozão é porque deve ter sido um vacilo grande, né? Pois é. Eu fui no supermercado ontem e não reparei que a geladeira estava com a temperatura incorreta. Hoje recebemos várias denúncias dizendo que muitos produtos que estavam naquele mesmo supermercado e naquela mesma geladeira estavam estragados. E daí? Daí que eu tinha que ter percebido isso, Nenê. Em mais de 30 anos de carreira eu nunca cometi um eu desse. Normal, Popozão. Por um tempo a pessoa vai ficando mais devagar mesmo. Você está me chamando de velho? Não, não, não. De jeito nenhum, Popozão. Eu só estou dizendo que de repente você perdeu a manha das paradas. Olha aqui, ô Tuco, eu posso até ter perdido a manha das paradas, mas ainda sou seu pai. Olha o respeito. Ai, Lineuzinho, pelo amor de Deus, não precisa falar assim com o menino. É, desculpem, eu fiquei irritado porque talvez o Tuco tenha razão. Ah, Lineuzinho, não tem não. De repente é uma fase só, rapaz. Será, Nenê? Será que eu sou tão bom quanto antes? Vinagrete? Vinagrete. Agostinho, você está maluco? Você acha que a gente vai sair dessa pindaíba que a gente está vendendo vinagrete para pastel de feira? Isabel, o sonoreba falou que ele está pagando a base. Olha só, é cinco reais o litro. Ah, cinco reais. Cinco reais é muito pouco, tio. Sim, mano, é só o sonoreba que quer. Todos os anos esperando que eu acho que dá para vender na base de 150 litros. Mas 150 litros é muita coisa. Uma hora você fala que é pouco. Você vai vender cinco reais, cinco mil litros. 150, cinco vezes zero, zero. Cinco vezes cinco, 25. Cinco vezes um, seis. Dá seiscentos. Seiscentos. Você vai ter na base quase três mil reais por mês. Três mil reais? Três mil reais por mês. Mas como é que não tem ninguém ainda fazendo isso? Isso é o chamado oportunidade de nicho de mercado. Tem que ter uma pessoa que tem a visão como eu tenho de explorar o nicho de mercado. Ah, não. Não, tio. Eu não quero passar o meu dia inteiro fazendo vinagrete. Mas, Isabel, presta atenção. Seu oportunidade nós temos de não admitir mais. Seu pai não pode mais falar com ele da maneira que ele falou que não podemos admitir mais aquilo. Ele não falou por mal. Ele falou por mal, sim. Ele falou que não temos condição de nos mantermos, que ele é obrigado a ficar gastando dinheiro mantendo a gente. Nós não podemos mais admitir isso. E a solução para a nossa vida econômica é o vinagrete. Mas como é que eu vou falar para eles que esse é o meu novo ganha-pão? Isabel, precisa falar. Fica na pichuchuta. Hein? Chupituta. Você topa? Puxufa, topa. As guelras desse peixe estão meio desbranquiçadas. Aquelas sardinhas estão praticamente fora do gelo. Lineus, você esqueceu que você está na hora de almoço? E daí? Daí que eu trouxe meu marido para a feira, não fiscal. Eu sei, neném, mas essa é a feira da minha rua. Eu não posso ser enganado debaixo do meu próprio nariz. Lineus, isso tudo é por causa daquela geladeira lá, que não estava gelando direito? Eu não consigo parar de pensar naquilo que o Tuco falou. Desde aquele dia, já cometi vários erros. Claro, Lineus, você está preocupado. Você não consegue trabalhar direito, é. Nenê? Nenê? O pastel que aquele moço está comendo, não está com vinagrete? Estava. Você quer um? Bom dia, vigilância sanitária. O senhor está vendendo pastel com vinagrete? É claro que não, doutor. Eu vi um cliente seu saindo daqui com pastel cheio de vinagrete. Ah, não vai aqui, não. Ai, Lineus, em qual o problema do seu Nareba vender pastel com vinagrete? É proibido. Ah, é? E o Beissola vende? O Beissola pode. Ele tem um estabelecimento onde pode ser comprovada a qualidade do molho. Esperante, não. Tá bom, Lineus. Se o senhor Nareba não pode vender pastel com vinagrete, você multa ele, mano. Não precisa ficar tão estressado. Nenê, antigamente nenhum feirante cumpria essa lei. Eu é que ia multando de feira em feira, todo mundo, até acabar com essa prática. Na época, até o doutor Mesquita veio me elogiar. Ele disse, Lineu, você é o homem que varreu o vinagrete do mapa. Olha aí, doutor, hein? Não, o senhor pode examinar à vontade. Eu vou mesmo. Comissão. Comissão. Não sei por que que eu tenho que dar a cumpra que você fez pra Bebel. Porque assim ela vai achar que é um presente seu e não vai ficar chateada comigo. Até parece, mãe, que a Bebel vai acreditar que eu fiz uma feira pra ela. Ah, não. Bebel. Minha, ô, Bebel. Poxa, Bebel. Oi, minha filha. Olha o que que seu irmão trouxe pra você. A Bebel, você tá chorando? Não é nada, não, mãe. Ô, minha filha, Bebelzinha, meu amor, não fica assim. Olha, se você tiver qualquer problema, minha filha, você pode contar comigo e com seu pai. Não, com a mamãe pode até ser. Agora, com o Popozão, eu acho bem difícil, hein? Ele anda pior do que nunca. E hoje ele voltou lá da feira uma fera. É que ele tava achando que o seu Nareba tava enganando ele. O seu Nareba? Por quê? É porque ele acha que o seu Nareba tá vendendo pastel com vinagrete na feira. Mas qual é o problema de vender pastel com vinagrete? Eu também não sabia, não, Bebel. Mas sabe que é proibido vender pastel com vinagrete na feira? E o Popozão tá todo orgulhoso de banir o vinagrete, pô. Fechou a bola de rango. Ai, gente, obrigada. Obrigada pela visita. Mas acho melhor vocês irem indo. Eu preciso botar a florelinha no banho. Aproveita e toma um banho também, Bebel, que você tá com cheiro de cebola. É, que eu tô pegando uma cebolinha aqui pro almoço. Bebel? Uma conta cebola. Ah, mãe, tava na promoção. Eu estoquei. Sim, mas não precisava picar tudo de uma vez. O que que é, Tuco? O que que é? Você vai agora ficar regulando o que eu faço com a minha cebola, né? Não, a gente já tá indo, minha filha. Eu só vou guardar as coisinhas. Não, não. Bebel? Pra que é tanto vinagrete? Ô, Bebel, é a traficante de vinagrete. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos botar uma cerveja aí e vamos comemorar. Comemorar o quê, Agostinho? Na vida, pessoal. Esse dia maravilhoso que estamos tendo aí, hein? Só se for pra você, porque pra mim é o pior dia da semana. Começou a montar essa feira, que os meus fregueses todos vão pra barraca do seu nareba. Pessoal, aí eu tenho que raciocidar. Quando o cara começa a ter mulher fora de casa, é porque a amante tá oferecendo a ele um morogodó que a esposa não tem condições. Compreende? Ah, é? O que que o seu nareba tem que eu não tenho, Agostinho? Pessoal, ele tem o molho vinagrete da melhor qualidade. Ah, mas eu também tenho o molho vinagrete. Ah, você agora todo dia que tu vem nem pra chamar nem molho, não tem o molho vinagrete agora. O seu nareba não. Tá vendendo o molho vinagrete do bom. Qual é, Agostinho? Por acaso, o seu nareba tá te pagando pra fazer propaganda? Não é, mas por acaso, eu sou a pessoa que tem muita influência junto ao fornecedor dele. Você querendo, eu posso botar você no esquema. Olha, eu não quero saber de esquema nenhum, tá entendendo? Eu não quero saber de esquema nenhum. Hoje mesmo, o senhor Nineu já quase pegou o seu nareba. Nineu? Nineu. Gostinho. Hein? Gostinho. Gostinho, sou eu. Boa, senhora. Rapaz, eu estou precisando de um pouco mais de vinagrete. É? É, que hoje baixou lá a fiscalização e eu tive que jogar um pote inteiro pelo bueiro. Você me acredita no negócio? Eu já estou sabendo. Pois é. Linha dura, viu esse fiscal? É. É aquele, cri cri, cri, que eu falei pra você. É o Nineu. Ele tinha que ter pensado nisso antes. Vem cá. Esse cabo é teu sogro. É. O senhor Nare, a situação pra mim é muito pior do que eu imaginava. O rameio pra mim ficou ruim agora. Acho que eu não vou ter condição de continuar fornecendo nada, não. Rapaz, é um gostinho, pelo amor de Deus. Não, porque eu vi na gré de que a sua esposa prepara. É maravilhoso. Olha, se for por uma questão de preço, a gente pode negociar. Não, não é questão de preço. É que realmente é arriscado demais pra mim. Até, assim, risco mesmo, risco grande. Agora, se tem condição de rever alguma coisa aí no preço, às vezes... Tipo, um pouco mais? É, coisa pouca, né? Nós estamos pagando aí cinco, né? É. Então. Se um mais não for muito mais... Não, não, é oito. Dando oito de cima a oito, não é nada. Ah, riega, Agostinho. Oito. Não, meu filho. Oito é demais também, não é? Não é, não. Pensa de coisa arriscada. Se é produto arriscado, é igual você comprar coisa arriscada. O preço é majorado. Não tem condição. Se não interessa, não interessa também. Negócio é bom quando é bom. Aí eu tô falando muito. Eu te conto um negócio, viu? A pobre da menina que me fornecia antes, sei lá. Não me imitir a mão assim, não. Não, não, a qualidade do produto. Você não pode comprar uma coisa com outra. Vamos seis e meio? Não, não, é oito. Ai, Agostinho, Agostinho, pelo amor de Deus, a gente tava indo atrás de você. O Linneu quase que descobriu o esquema de vocês. Você contou com a tua mãe. Você que não me contou que fazer pinagrete era uma coisa ilegal. Sim, isso é ilegal, mas não é errado. Pelo amor de Deus, não tem nada de nós fazendo nada. Ah, por favor. Peraí, Agostinho, peraí. Eu não quero fazer nada contra o meu pai. Ah, nem eu vou deixar vocês fazerem. Dona Nenê Marisabel, parem de pensar um minuto. Olha só. Aqui, isso aqui, ó. Fatura é agora. Acabei de recolher. Aqui, a recolha é de agora. Aqui, agora, só de agora. Isso, tampouco. Ai, meu Deus. A gente nunca ganhou tanto dinheiro assim. Bom, pelo menos não em tão pouco tempo, né? E a gente não tá prejudicando ninguém. 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 Ai, mãezinha. Ai, mãezinha, deixa a gente fazer só mais esse mês. Só pra acertar as contas. Por favor. Deixa, menina. Por favor. Ai. Deixa. Ai. Foi só eu baixar. Aguarda que o vinagrete voltou com força total. Em todas as feiras que eu visitei, eu vi várias pessoas comendo pastel com vinagrete. Mas não consegui pegar nenhum feirante em flagrante. Se fosse em outros tempos, eu teria conseguido pegar alguém. Mas agora... Ai, Lineuzinho. Calma, Lineu. Você não pode dar conta de tudo que é errado no mundo. Eu não quero consertar tudo. Eu só quero administrar essa história do vinagrete. Pô, Lineu, mas por que essa obsessão com o negócio de vinagrete? Se for bem feito, não tem mal nenhum. Eu não posso partir do princípio, Agostinho, de que todas as pessoas que fazem vinagrete são limpas e zelosas. Ai, Lineuzinho. De repente, pode ser uma pessoa assim. Uma pessoa só. Uma pessoa limpinha. Zelosa. Eu não tinha pensado nisso. Deve ser uma pessoa só. Não, a mamãe não quis dizer isso, né, mãe? Não, não, não. Claro que não. Não, mas faz sentido. Se o vinagrete reapareceu em todas as feiras ao mesmo tempo, é muito mais provável que tenha uma pessoa só por trás disso. Boa, mãe. Levantou a bola aí pro popozão, né? Ô, Lineu, eu não acho certo você ficar perseguindo uma pessoa que, no fundo, está apenas lutando pela sua sobrevivência. O que é que você sabe sobre isso? Ah, Lineuzinho, não vamos puxar esse assunto agora. Dona Nenê, deixa. O Lineu vai falar sobre esse assunto até eu pagar a última prestação desse pneu. Vou mesmo. Você acha que é fácil comprar cinco pneus assim de uma hora pra outra? O tio não esperava que aquilo fosse acontecer. Ah, peraí, né, Bebel? O cara leva o táxi pra vistoria com os quatro pneus carecas, tá achando o quê? Que o fiscal não vai reparar. Não, eu ia trocar os pneus antes da vistoria, mas como é que faz com o Estado, muda a regra toda hora, a gente tem que fazer, aí o prato ficou pequeno, não deu. O seu problema, Agostinho, é que você não sabe administrar nada sozinho. E o meu problema é que eu tenho que administrar por você. Lineu, o seu problema é que você acha que você sempre está certo e eu sempre estou errado. Olha aqui, Agostinho, o popozão nem sempre está certo. Agora você está sempre errado. Por senso aqui, ó, o dinheiro da prestação. Desculpa. Vai na mesa, Agostinho. Nojo, hein? Vê se isso está certo aí, popozão. O pior é que está. Onde você conseguiu esse dinheiro? Com o suor do meu trabalho, que você tanto despreza. Desculpa, dona Nenê, mas não tenho condição. Mas, Isabel, vamos embora. Mas, Isabel, falei pra você, vamos embora. Mas, Isabel, por favor, vamos embora. Depois conversa. Mas, Isabel, vamos embora. Depois conversa. Mas, Isabel, vamos embora. Mas, Isabel, vamos embora. O seu pai vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Se for mais tarde, é pior. Ou vocês param com... Tinho, a gente prometeu pra mamãe que não ia mais fazer vinagrete. Eu sei, mas quando a gente prometeu isso pra tua mãe, ainda não tinha feito as contas. Tu contas? Não deu aquele dinheiro pra teu pai? Deu. Então, depois eu fiz as contas, dando aquele dinheiro pra teu pai. Depois eu fiz as contas, no fim do mês, o mês não fecha. Mas, Agostinho, por que você foi dar o dinheiro pro papai e você não tinha certeza que podia dar? Mas, Isabel, porque ele falou comigo daquela maneira. Meu sangue subiu, também não sei o que eu sei deixar nada parar. Ah, Tinho, o papai tem razão, né? Você não sabe mesmo administrar nada direito. A situação não é tão ruim assim. Dá pra pagar quase tudo. Só não dá pra pagar o aluguel. Ah, que ótimo. Só o aluguel. É, mas não é nada, não. Se a gente fizer uma fada de vinagrete aí, vai ficar tudo certo. Não, 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 não. Eu não quero mais saber ouvir falar de vinagrete. Agostinho, você vai, é pra aquele táxi, você vai rodar, rodar, até arranjar o dinheiro do aluguel. Por favor, não faça sua cara de espanto que vocês sabem muito bem o que eu estou querendo. Pessoal, entre o que a gente quer e o que a gente pode, a gente vê uma enorme diferença. Eu quero o meu dinheiro e posso colocar os dois na rua. Ai, descansa um pouco, Lineu. Pede um dia de folga pro Mendonça. Minha, se eu não agir logo, um homem que está por trás do esquema do vinagrete pode expandir seus negócios. Começou aqui nesse bar. Amanhã talvez esteja na Jujuca. Depois da Zona Sul, meu Deus, quantas feiras o Rio de Janeiro tem? Ai, Lineuzinho, para com isso. Você vai acabar tendo um troço. É, relaxa, popozão. De repente essa história do vinagrete aí, isso não dura muito. Por que você diz isso? Você deu as caras em tudo que é feira do Rio, o cara que faz o vinagrete pode estar com medo de você, né? É, afinal, Lineu, você é o homem que varreu o vinagrete do mapa. Será? Com licença, Lineu, dona Nenê. Olha, vocês me desculpem, mas a minha paciência com o Agostinho já passou dos limites. Isso só agora? A nova lei do inclinato está do meu lado. Ou vocês acertam comigo, eu vou ter que botar o Agostinho no olho da rua. Ah, não, pelo amor de Deus, Lineu. Não vai deixar isso acontecer, né, Lineu? Beissola, na sua pastelaria tem vinagrete? Ô, Lineu, você não falou que o Beissola tinha o direito de fazer vinagrete? É, pois é, mas tem que estar tudo em ordem. O Beissola é o pasteleiro da nossa rua, Nenê. Eu não posso ser enganado debaixo do meu próprio nariz. Mas como você vê, está tudo direitinho, né, Lineu? É, os ingredientes parecem estar em situação regular. Ótimo, ótimo, Lineuzinho. Então vamos embora. Ô, Lineu, se você está tão preocupado assim com o vinagrete, por que você não fala com o Agostinho? O que o Agostinho tem a ver com isso? Nada, nada. O que o Agostinho pode ter a ver com isso? É um amigo dele que prepara o vinagrete para o pessoal ir da feira. Quem te falou isso, Beissola? Foi ele mesmo. Obrigada, Beissola. Ih, Maria Isabel, está vendo? Vai sobrar espaço a pão, porque você podia ter feito mais, não falei? Para com isso, Agostinho. Isso já é o suficiente. Não começa. Agostinho. Agostinho. Oi. Agostinho, por que você não me contou a verdade? Como é que eu não falei a verdade? Que verdade que eu não falei? Que você conhece o homem que faz o vinagrete. Eu? Eu não. Mas quem disse isso? O Beissola. O Beissola. Vai acreditar numa pessoa que se veste com as roupas da mãe dele? O modo de vestir do Beissola não vem ao caso. O Agostinho sabia quem eu estava procurando e foi omisso. Tá bom, Lineu. Você quer saber a verdade? Realmente, eu fui omisso mesmo. Sabe por que eu fiz assim? Porque você sabe que eu não concordo com esse teu jeito autoritário de ser... Eu sou fiscal, Agostinho. A autoridade faz parte do meu trabalho. Lineu, você não pode culpar o Agostinho por ele conhecer o homem do vinagrete. O que ele pode fazer? Ele pode fazer muita coisa. Ele vai vir comigo. Nós vamos rodar todas as feiras até encontrar esse homem. Olha, eu adoraria, mas infelizmente eu não posso. Você pode sim, Agostinho, porque você me deve cinco pneus. Não, eu paguei a prestação desse mês. Então, são cinco pneus menos uma prestação. Vambora. Tchau. Bebel, vocês acabaram com o esquema, não acabaram? Acabamos? Bebel, vocês acabaram ou não acabaram? Ai, mãe, essa era a última leva, eu juro. Ai, meu Deus do céu, Bebel, e agora? Meu, pelo amor de Deus, vamos embora. A gente já rodou uma pução de férias, não vamos encontrar esse cara nunca. Nós não podemos ter essa certeza. Ô, Lineu, ele tá escondido, tem a mais absoluta. Ele não vai aparecer, ele vai ficar aí, não vai vender nada, vai ficar na pindaíba absoluta. Ouviu isso? Isso o quê? Um barulho de vidro, parece que veio aqui da mala. Ah, não, cervejinha que eu botei ali na mala. Vem cá, vamos ouvir uma musiquinha. Olha aí, peraí, peraí. E esse cheiro estranho? Cheiro? Isso aí é de fora que tá vindo aí, Lineu. Não, é um cheiro diferente que me parece familiar. Um cheiro de vinagrete. Ah, não é possível isso, Lineu. Você tá obcecado no negócio de vinagrete. Toda hora você fala no negócio de vinagrete. Não dá nem pra dirigir com a pessoa que só pensa nesse negócio de vinagrete. Tá certo, desculpa, Agostinho. Eu admito que estou obcecado por esse assunto. Então vamos pra casa, amanhã você volta a pensar nesse assunto. Não, ainda não, Agostinho. Falta uma feira. Peraí, Agostinho. Nós estamos há mais de uma hora olhando o seu nareba e nada. Eu acho que é o fim. O fim do quê? Se eu não consigo pegar um feirante que vem de vinagrete, pra quê que eu vou continuar sendo fiscal? Ah, peraí, Lineu, também não é assim. É assim, sim, Agostinho. Eu já fui boníssimo, mas pelo jeito tá na hora de parar. Parar? Que parar? Você é o melhor fiscal do país, vai parar? O Pelé era o melhor jogador do país e parou. Não parou? É melhor eu fazer isso logo, antes de ficar encostado num canto da repartição feito móvel velho. O que que tá vendo, Agostinho? Lineu, não era pra eu te falar, não queria te falar isso, mas você é um cara teimoso pra caramba. Não queria falar o quê? Lineu, a pessoa que tu tá procurando sou eu, cara. Sou eu que faço esse vinagrete aí. Agostinho, se é você quem faz o vinagrete, quem é aquela mulher que tá com seu narepa? Mas que safado. Peraí, Agostinho, o flagrante é meu. Bom dia. Posso examinar esse pote que o senhor recebeu? Não é nada não, doutor, é só minha marmitazinha, doutor. Como eu imaginava, vinagrete, sem a menor indicação de procedência, o senhor está multado. Traíra. Traíra, eu? Traíra é tu que trocou o fornecimento meu por aquela mulher. Troquei mesmo, que o senhor era muito caro. Caro nada, tu tava pagando na qualidade, meu era melhor. Dá licença, vocês podem parar de brigar, porque eu tô tentando trabalhar. Ele é que é o culpado aí, doutor. É ele que fornece, eu fiz vinagrete pra tu que eu tá feirante aqui. Eu vou ter uma conversa séria com ele assim que eu terminar o seu auto de infração. Olha ele, meu, tá aí, eu fiz, mano, foi uma maldade minha. Eu fiz na intenção de que eu cheguei um troco, viu? Troco? Mas, menino, se fosse troco, tu não tinha que cobrar tão caro. Ah, caro nada, tava pagando na qualidade, melhor do eu. Tu é um traíra do caramba, mão de vaca, não queria pagar o preço, a vaga do produto? Traíra é tu, real disse. Tá aí, será que dá pra vocês pararem que eu estou trabalhando? Já falei isso? Não, é tudo pai de família, doutor. A gente não fez por mal, pai. Foi só uma maneira que a gente achou de ganhar dinheiro sem pedir sua ajuda. Eu sei, minha filha, que o que vocês fizeram foi com a melhor intenção possível. Mas eu não posso deixar vocês continuarem a fazer uma coisa que é proibida por lei. Ô, Líneu, mas ninguém vai passar mal comendo nosso vinagrete, não. A gente faz ali com a higiene total. Ah, Agostinho, sabe o que é que o Líneu não pode abrir uma exceção? Não é isso, Líneu? Exatamente, a lei é para todos. Todos que a gente não conhece, né? Quem a gente conhece também. E é principalmente se quem a gente conhece é o Agostinho, né? A gente não vai continuar com esse negócio, pai. Aliás, se eu soubesse que era proibido, eu nem tinha começado. Ah, eu também não. Você sabia! Sim, mas se eu soubesse que era tão proibido, eu tinha pensado em outra coisa, olha. Agostinho, você tinha que ter pensado antes, ontem, quando eu falei para vocês pararem. Eu temia que fosse acontecer o pior, e aconteceu. Pelo menos o Agostinho confessou essa dignidade ele teve. Então você me perdoa, pai? Claro, minha filha. Você me perdoa, pai? Agostinho? Ô, Agostinho. O que que o Bençola tanto quer aqui? A mesma coisa que ontem, né? O dinheiro do aluguel. Agostinho, eu preciso falar com você. Ô, gente, vocês não ganharam dinheiro para pagar as contas? Zé, mas aquele dinheiro que o tio deu para o papai ontem, era o dinheiro do aluguel. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que o popozão vai ter que devolver o dinheiro. Pera lá, você pode devolver, né, Lineu? Você não estava contando com essa grana? Bem, eu... Não, Lineu, você não precisa devolver dinheiro nenhum, não quer nem você estar. Vamos resolver isso no assílio sozinho. Vamos resolver como, Agostinho? Como a gente sempre faz, Maria Isabel, na base da economia e do sacrifício. Eu quero o dinheiro do aluguel e não a cesta básica, Agostinho. Mas, pessoal, isso aí não é a quantidade de cesta básica, vai ser azeite da melhor qualidade. Ah, e você acha que vai conseguir pagar todo o seu aluguel com azeite? Não, eu comprei uma quantidade de inacreditável grande de azeite que eu queria fazer em Vinagrete. Bom, até podemos aceitar, dependendo do azeite, né? Só que eu vou fazer um desconto no aluguel. De quanto? Quantos litros você tem? Agostinho, Agostinho. Pode deixar, eu estou me entendendo aqui com o pessoal. Eu sei, Agostinho, mas eu tenho um assunto muito importante para falar com você. Dá licença, Ebedece. Agostinho, eu gostaria de dizer que eu continuo achando você a pessoa mais irresponsável que existe. Eu sei, eu sei. Mas eu também sei, Agostinho, que você fez tudo isso pelo bem da sua família. Portanto, eu quero devolver para você o dinheiro que você me deu. Ô, Lino, é de coração? Ah, pega logo esse dinheiro. Não, eu só aceito o que for de coração. Se você der de coração... Com licença. Tá certo. Muito obrigado, com licença. Ai, mãe, acho que mês que vem tudo vai melhorar. Eu arranjei duas clientes novas. E cliente boa, né, Tia? É, uma delas é inclusive da Zona Sul. Eu fiquei de buscar e pegar. Ai, que bom que vocês estão se ajeitando, né, gente? É, agora até eu me eleger deputado vai ser assim. Ah, mas tava demorando, né, Agostinho, pra você vir com esse papo. Mas isso é verdade. Quando eu for deputado, vamos sair dessa pindaíba. Boa noite, boa noite. Boa noite. Nada como um dia após o outro. Vocês acreditam que aquele supermercado deixou a geladeira desregulada novamente? Como? Depois de tudo o que aconteceu? Pois é, só que dessa vez eu percebi e não deixei pedra sobre pedra. É, Popozão, pelo jeito você não perdeu a manha das paradas, hein? Pois é, Turco, mas quem aprendeu a manha das paradas não desaprende assim tão fácil. Ah, vamos comer enquanto tá quentinho. Que cheiro bom é esse? É que a carne é o molho de... Ah, o molho de... De quê? É carne. É o molho de vinagrete. É uma piada isso? Não tem graça essa piada. Eu também estou de acordo com Agostinho. Depois de tudo o que aconteceu... Bom, depois de tudo o que aconteceu sobraram quase 100 litros de vinagrete. É, gente, é muita coisa, né? A gente não podia jogar tudo fora. Até porque se jogassem fora ia ocorrer um desastre ambiental, né? Não tem que gravar o vinagrete todo? Ah, de jeito nenhum. Ah, pois eu vou provar. Dessa vez, pelo menos, o vinagrete não está irregular, né? Eu adoro vinagrete. Quero até ver se a qualidade tá boa. Hum, tá bom mesmo. É, Bebelzinho, onde é que você aprendeu a fazer um vinagrete tão bom, hein? Ah, mãe, do jeito que o Agostinho faz churrasco, né? Eu tinha que ter aprendido. Ô, Agostinho, experimenta um pouquinho que você vai gostar. Não, eu não, mas tem certeza que mais a Isabel vai querer. Ai, não, confesso que só o cheiro já tá me deixando enjoada. Ah, mas, Isabel, vai, se você não comer, não coma aqui. Só um pouquinho. Ai, Tinho, por que você botou o vinagrete no meu prato? Eu não falei que eu não queria. Não, mas é só um pouquinho, vai. Roginho, eu não quero. Tá gostoso, tá gostoso. Não esteja mais educada. Vale, vale, vale. Eu não quero. Vai treinando, vai treinando. oologia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri